Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês algumas zonas de perigo que a gente chama, tanto na massoterapia quanto na estética, ou até mesmo na fisio, enfim. Se você é profissional, você vai entender do que eu estou falando, quando a gente fala de massagem relaxante. Existem algumas regiões, digamos assim, onde a gente deve evitar, tá? São regiões realmente contraindicadas pra gente fazer a massagem. Então esse vídeo é pra ensiná-los, pra vocês realmente prestarem atenção, porque massagem relaxante é pra ser uma experiência muito única na vida de cada paciente, né? Pra que a gente ofereça realmente bem-estar, alívio do estresse, uma melhora ali na circulação corporal desse paciente, dentre tantos outros benefícios que a massagem oferece. Mas se você não prestar atenção, ou se você às vezes massagear uma zona ali, uma região que não é pra ser massageada, esse paciente pode sentir desconforto. E nem é só zonas que não podem ser massageadas, mas sim zonas que realmente tem alguma contraindicação ali e não tem nenhum benefício. Vocês vão entender o logo desse vídeo, eu espero de coração que vocês gostem. E ah, se você não é inscrito no canal, bora se inscrever, que vamos agora para a prática. Bom, a primeira zona que vocês têm que, então, ficar de olho é na região da perna. Vocês podem estar pensando, nossa, Thais, mas na região da perna, onde você já demonstrou até massagens relaxantes? Sim, mas eu vou explicar pra vocês. Aqui a minha paciente modelo, ela tá posicionada, então, da forma de decúbito, que a gente chama dorsal, então, em barriga pra cima, com as pernas aqui pra gente trabalhar na zona anterior. O que acontece? A gente tem os dois ossos principais aqui na região da perna. E se você se interessa por esse assunto de massagem, inclusive eu tenho um aulão de massagem relaxante, onde a gente aborda bastante essas questões da anatomia, de cada ossinho, bonitinho. E por a gente ter esses ossos aqui bem presentes, se você pega... Eu vou pegar aqui um pouquinho de creme, pra demonstrar pra vocês. Se a gente realiza aqui a massagem e faz as manobras, principalmente usando muita pressão, seja nas palmas das mãos, seja nos polegares, né, que é o que a gente mais usa na massagem, sobre essa região anterior aqui da perna e sobre esses ossinhos, gera um incômodo pro paciente. Então, assim, não é bacana, tá? Onde a gente mais vai trabalhar são nas zonas aqui, tanto do lado interno da perna, quanto do lado externo. Então, a gente nunca vai fazer a pressão com os polegares aqui, ó, na região do osso, tá? Não é bacana, não é uma zona que vai trazer benefícios pra massagem. E é contraindicado. Então, ó, eu erguei a perna dela só pra vocês conseguirem visualizar melhor. Mas quando for trabalhar, pode ser a manobra de deslizamento, manobra de amassamento, enfim. Independente da manobra, deixa eu erguer aqui novamente, é justamente vocês irem trabalhando, ó, mais aqui, região interna, onde a gente tem mais aqui, ó, musculatura presente, tanto de um lado quanto do outro, tá do lado esquerdo ou direito, de ambas as pernas. Mas nunca, ó, ficar massageando aqui, ó. Imagina que desconfortável pro paciente. Então, essa é a minha primeira orientação aqui pra vocês. A segunda zona que não deve ser massageada, por questões óbvias, mas eu acho interessante a gente ressaltar aqui, né, que muita gente acaba não percebendo, a gente tem que tomar um cuidado muito importante, acho que de todas as zonas, essa é uma das mais importantes, é a região aqui íntima. Seja um paciente homem ou mulher, enfim. Porque, gente, né, a gente não vai ficar massageando, a massagem não é pra esse cinza, a massagem realmente é pra trazer um conforto, um bem-estar. Então, independente se o seu paciente, ele for um homem ou uma mulher, quando você estiver massageando aqui a região da coxa, toma cuidado com, principalmente, os dedos, né, que são mais longos e a gente fica mais próximo dessa região, pra você ter um limite ali, né. Lógico que a gente não vai falar, ah, são dois dedinhos, três dedinhos, mas que você realmente tem um limite pra você não ficar encostando muito próximo à virilha, tá, porque é desconfortável, não é pra gente trabalhar essas regiões, tá bom? Isso envolve muito ética, respeito, e já que, né, a massagem relaxante, ela é uma massagem realmente que a gente quer promover só benefícios, a gente quer que o paciente relaxe, que ele sinta esse carinho, esse cuidado e esse toque realmente respeitoso, tá bom? Então, vamos pra próxima zona que com certeza vocês devem realmente prestar muita atenção. Bom, a nossa terceira zona de perigo ou região ali que não deve ser massageada é aqui na região do pescoço ou da garganta, né, que a gente chama aí popularmente. Aqui, gente, a gente tem a presença da tireoide bem nesse meinho aqui. Então, quando você for realizar a massagem, seja a massagem facial, seja uma massagem corporal que envolva a região de trapézio, de ombros, e principalmente quando você for fazer a massagem na cervical, que é a região do pescoço, nunca fique massageando aqui, óbvio que eu não vou fazer uma pressão aqui, tá? Só vou fazer uma demonstração pra vocês. Nunca fique massageando aqui, ó, com os dedos, com as mãos, sobre essa região aqui da garganta, da tireoide, tá? É uma região perigosa, a gente não deve girar estímulos aqui, tá bom? Se a gente for aplicar algum creme, que seja sempre de forma, ó, suave, vai tratar a região do colo, se você é esteticista, vai trabalhar essa região de pescoço, de colo, aplica seu creme, o serum, a máscara que você estiver usando, tranquilamente pode aplicar sobre essa região, mas, ó, tá vendo que os meus dedos, eles fluem com muita delicadeza, muita sutileza, e a gente não tá gerando aqui nenhum estímulo forte. É diferente, por exemplo, quando eu estou fazendo uma massagem aqui na cervical, e a gente trabalha essa região lateral do pescoço ou a região posterior. Aí sim, a gente pode fazer a massagem, ó, trabalhando aqui, ombros e tô vindo pra essa região da cervical. Aí sim, ó, eu posso fazer estímulos maiores, posso trabalhar com os meus polegares, enfim, mas vocês percebem que eu não tô tocando nessa região aqui central da cervical, tá bom? Justamente por não poder mesmo na massagem, não é indicado. E a nossa última zona de perigo é aqui na região das costas, tá? Bom, vou fazer também uma demonstração, aproveitar aqui pra vocês, por quê? A região das costas, gente, geralmente é a região onde os pacientes mais se queixam de dores, de tensões musculares, e é onde a maioria também ama receber a massagem. Eu também me encaixo nesse público aí que é apaixonado por massagem relaxante nas costas. E, ó, vou só espalhar um pouquinho aqui o creme pra explicar pra vocês. E o que que acontece? Aqui na região das costas, nós temos a coluna vertebral. E por se tratar, né, de um osso muito importante, que mantém a gente em pé, né, enfim, não vou entrar em tantos detalhes, assim, técnicos, a gente não pode massagear aqui em cima. Então, é mais ou menos parecido com a região da perna, tá? Só que aqui realmente é contraindicado, tá? Absoluto. Então, não é só por uma questão como é o da perna, de ser ruim, assim, ao toque. É porque não pode, tá? Aqui nessa região, a gente vai trabalhar sempre de forma paralela à coluna vertebral. Então, ó, tô fazendo movimentos aqui com a região dos meus polegares, fazendo uma pressão. Então, ó, posso ir em movimentos lineares ou movimentos de círculos. E percebam que eu estou paralela a essa coluna, né, essa região aqui das costas, mas eu não tô trabalhando sobre ela em si, tá bom? Então, ó, seja até com os outros dedos das mãos, seja com manobras, ó, de deslizamento profundo, onde a gente vai trabalhar bem o alongamento aqui da musculatura. Manobras aqui, ó, de amassamento também nessa região. E o que pode ser feito é justamente isso daqui que eu tô fazendo, ó. Um deslizamento, às vezes, você vai passar a mão de um lado pro outro, só que muito superficial. Como se eu tivesse mesmo, ó, acariciando, fazendo um carinho, um paciente, tá? Então, ó, tô querendo fazer um movimento, às vezes, aqui, que eu já ensinei em um outro vídeo, de, que a gente chama, né, movimento infinito, movimento em oito. Então, eu vou fazer esses movimentos aqui na região da lombar. Quando eu tiver passando sobre a coluna, eu diminuo a pressão. Quando eu voltar aqui, eu posso aumentar. Sobre a coluna, diminuo. Aqui eu aumento a pressão. Tá vendo? E aí, a massagem, ela se torna, realmente, uma experiência, ali, muito única e cheia, ali, de qualidade. Aqui eu tô demonstrando várias manobras pra vocês, justamente pra vocês verem que a gente consegue trabalhar sem, né, preservando aí a coluna vertebral. Então, ó, aqui eu gosto de trabalhar também com as falanges dos dedos, com os ossinhos. Em movimentos circulares. E o deslizamento, então, respeitando essa região. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial educativo, que tenha feito, realmente, sentido pra vocês. As orientações aqui dadas são orientações muito importantes. Realmente, são zonas que a gente deve prestar atenção pra oferecer uma massagem relaxante excelente na vida dos nossos pacientes. E se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo. Um grande beijo e até a próxima.